Wesley Safadão vai parar na justiça por motivo inusitado e verdadeiro motivo é revelado por Henrique. A polêmica entre Miley de Miley e Wesley Safadão aparenta estar longe de ter um fim. Dessa vez, a digital influencer e ex-mulher do artista decidiu se dirigir à justiça, a fim de ajuizar um processo contra o cantor, sua mãe Dona Bill e sua atual esposa, Yanni Dantas. As informações foram dadas pela jornalista Fabiola Raypert, do quadro A Hora da Venenosa. Ela alegou estar sofrendo perseguições constantes, afirmando que sua vida está sendo vigiada e gravada 24 horas por dia. Ela acredita também haver um oportunismo por parte da família do ex-marido, dizendo que eles estariam se aproveitando de momentos de raiva, usando frases desconeixas para tentar incriminá-la juntamente com sua mãe. A partir de agora, ela afirma que todos os três já foram intimados, estando proibidos de fazer qualquer tipo de menção tanto ao seu nome, quanto ao de seu filho Yudi, em nenhuma polêmica através das redes sociais. Mande-me-lady surge em conversa atacando Miley e Wesley Safadão. A jornalista Fabiola Raypert divulgou em seu programa, na última quarta-feira, 3, um suposto áudio que teria sido vazado, onde é possível ver Dona Dour atacando Dona Bill, ex-sogra de sua filha. Ela alegou estar com vontade de beber o sangue dela, dizendo que está bastante entusiasmada para ver até onde toda essa história irá chegar, bem como de qual lado a corda irá ceder primeiro. A mãe de Miley de May lhe alega ainda nas gravações estar histérica com a possibilidade de receber muito dinheiro com a situação, questionando até onde iria a audácia da mãe de Wesley Safadão, diante do episódio. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.